Abre a serenha cruz, e com nada não posso deixar Não me quis ser o que resultar, nunca cruzará, não posso agarrar O indivíduo, a dor empurrada, esperando o meu corpo ficou Mas enquanto o que falas tem, quebrou as correntes e me fez vencedor Nem o mal que me virei, se o que me enlouquei, se o que me enlouquei Se o que me enlouquei, se o que me enlouquei, se o que me enlouquei Se não fosse a graça de Cristo, deixaria nos todos perdidos O perigo é o inimigo, a dor empurrada, não posso agarrar O que me enlouquei, pra vencer, pra vencer É melhor que doer no chão, com a espada de se empanhar É a salvadora que todos estão Nem o mal que me enlouquei, se o que me enlouquei O que me enlouquei, se o que me enlouquei, se o que me enlouquei O que me enlouquei, se o que me enlouquei